essa questão a gente já conversou né Rodolfo essas coisas que os ucranianos fazem que a gente fica apesar que eram bem, eles disseram, isso é que é interessante eles disseram que eram russos que eram opositores que eram tem uma coisa nebulosa aí aquele Budonov ele é capaz de fazer operações desse tipo você está com cara de ser coisa dele mas agora vamos falar do Cirque o meu general ucraniano predileto o cara brilhante o Rodolfo já fica rido ele diz que eu não posso chamar o Macron de Lacron e aí fica rido quando eu falo do Cirque esse general brilhante está aí lendo? mas Rodolfo, sério agora amigo, a gente está vendo o lançamento de brigadas ou seja o Cirque está raspando tacho lançando as reservas para tentar conter mas até agora a RADA não definiu quantos homens serão mobilizados quantos são quantos serão como será o treinamento você acha é uma pergunta que a gente sempre se faz e nós estamos vendo que eventualmente nós já percebemos a rendição de as vezes pelotões inteiros companhias você já vê algum sinal do que o exército ucraniano esteja colapsando consegue ver alguma coisa ou próxima disso ou já perdeu aquela vontade de lutar quer que você vê esse quadro que nós estamos no final do inverno a coisa já está caminhando para uma possível operação e eu gostaria que você explanasse isso uma possível operação muito mais intensa na primavera porque isso aqui é uma entrada do que virá depois do que virá na primavera e aí meu amigo o que você acha? Excelente ponderação professor Ricardo tal como nós estudamos analisamos quando eu falo nós porque eu e o Ricardo eu falo aqui com muito orgulho e deferência a gente sempre pesquisa e debate juntos o cenário do teatro de guerra da Ucrânia e a gente sempre conversa mútuo até sábado domingo de manhã a gente faz um feedback das últimas análises diante das pesquisas mútuas que nós fazemos então perfeita a colocação o SISC vamos analisar o SISC o SISC ele era comandante já das forças terrestres ucranianas não de agora desde 2018 ele cresce de forma carreirista no conflito de Dombas de 2014 e 2022 sendo que já na batalha de Debaltsev ele foi criticado porque ele não fez o retraimento de forças Debaltsev ficava numa saliência e ele insistiu em manter ali cada centímetro quadrado se viu cercado em pelo menos três flancos naquele momento perdeu 3 mil combatentes ucranianos já ali em 2015 Debaltsev só que ele continuou crescendo tem alinhamentos fortes coligarcas com o apartido do Zelensky prometeu numa contra-ofensiva de 10 de maio de 2023 retomar Bakhmut jogou ali três brigadas ficou paralisado ali na linha ferre de Kletkiv fiquem andrífica sacrificou essas três brigadas e não tomou Bakhmut e consequentemente viu contra-ataques russos apajar desde novembro de 2023 gradualmente retomando a iniciativa operacional ofensiva ali no este Bakhmut e a Rússia está chegando em Tchazov-Yar que é um importante centro logístico ele assume sucedendo a Zalurni depois do fracasso da contra-ofensiva toda aquela discussão de Zalurni ser rival político ou não de Zelensky enfim e ele fundamentalmente faz uma retirada atabalhoada e desastrada em Avdievica deixando cerca de 3 mil soldados dispersos dentro de Avdievica que ou foram capturados ou foram aniquilados e massacrados que consequentemente para nivelar a linha de Orlovica Berdic e Semenovica e Tonencoi onde atualmente acontecem as batalhas que são assentamentos quase que estão na iminência de cair que realmente tiveram um nivelamento de uma semana para cá e os russos não avançaram mais mas por quê? porque ele jogou sete brigadas gente eu estou falando que eu análisei com análises ucranianas análises ucranianas ele jogou sete brigadas sete brigadas frescas que estavam ali em vários setores tal para essa linha que já está condenada em Berdic em que os russos dominam o sul e o oeste Orlovica que dominam praticamente quase todo assentamento Tonencoi e Piranóvica que também está chegando para piorar perder o Neville Cowey que leva e facilita tomar Krasnorovica ele está despedindo sete brigadas para isso tomando uma saraivada de FAB FAB 500 o FAB 1500 que não sou eu que estou falando saiu no New York Times os ucranianos falando que esse esse eixo de progressão dos russos é um inferno onde tem surtidos e um constante ataque de aviação então o que que os russos fizeram não avançaram não progrediram mais no terreno justamente por causa dessa massa crítica de tropas que estão caindo num novo caldeirão e sendo aniquiladas sendo destroçadas por ataques de artilharia drones muito drone muito drone e por pelo emprego das FAB 500 e 1500 que até a CNN até a CNN fez uma matéria dizendo que palavras da matéria da CNN de três dias atrás está massacrando as defesas ucranianas então ele vai sacrificar outras sete brigadas é assim é difícil de entender não parou com desembarques professor Ricardo professor Farinazzo professor Albert espectadores em crinque depois de perder 1500 a 2000 fuzilados navais ali em crinque crinque aquela faixa micro de terra margem esquerda de snap que é um pântano ele continua jogando ali e toda hora sai imagens de barcos e de pelotões de fuzilados navais sendo massacrados então fica difícil de entender que reservas irão estabelecer as linhas defensivas ucranianas por exemplo a Ucrânia está montando uma linha defensiva a 50 km a retaguarda da margem direita do Dnieper já verificando a perspectiva de uma ofensiva russa ali mas sabemos que a qualidade da tropa está se degradando então realmente estamos vendo o início de um sério colapso operacional por isso que o desespero em passar o projeto narrada no parlamento ucraniano dos 500 mil que é difícil de saber de onde vai tirar e também o desespero de tentar a deportação de refugiados ucranianos em alguns países os países bálticos parecem que estão querendo aderir de onde os países e os países Obrigado.